Aí pessoal, já está colocando aqui no torninho, fazendo a adaptação aqui, né? Fazendo todo o processo pra tá alargando aqui, né? O buraco pra tá colocando no torninho lá. Vai ter que fazer a bucha, como eu havia falado pra vocês, né? Então, ele tá adaptando aqui no torno, galera. Olha que legal, hein? Que bacana. Ele vai soldar essas duas partes aqui pra tá colocando no castelo, né? E depois eu vou tá filmando pra vocês aí como que ele tá fazendo, tá? Ele já fez uma ferramenta. Olha aqui, galerinha. Tá vendo, ó? Tem dois bits aqui e aqui. A forma que ele fez é pra os dois juntos, né, amor? Já tá fazendo esse movimento, né? E tá torneando, né? Tá torneando. Mandrilhando por dentro, aumentando o diâmetro aqui do buraco. Beleza? Olha que legal. Esse aqui é onde vai o motor, tá? É lá na bancadinha do torninho. Então, ele tem que mudar essa parte aqui porque ele tá mudando o motor, né? E o motor é maior, tudo, né? Então, ele tem que reforçar essa parte aqui. E aqui também porque tá, como vocês podem ver, tá gasto, né? E ele quer fazer maior e colocar a buchinha pra ficar bem preso lá. Olha que legal, galera, ó. Aí ele tá adaptando essa peça aqui, prendendo aqui, pra mandrilhar. Beleza? Então, pessoal, o Jorge já fez algumas... Dois passos já de mandrilhamento. Aí, agora, o que ele tem que fazer, né? Ele vai mexendo nas ferramentas, né? Aumentando elas, é isso, menino? Pra cada vez que ele aumentar, elas mandrilham mais, né? Tá indo, galerinha. Olha lá que legal, ó. Lembrando aí, né? Desde o início do vídeo, que ele tá fazendo esse... Como chama essa peça aqui? E aí é o suporte da polia, né? É o suporte da polia, né? Que era um motor monofásico e agora ele vai tá colocando um motor trifásico, né? É, na verdade, isso aqui eu tô fazendo não é só por causa do motor. Eu tô fazendo porque ele já tava com folga, né? Não, com folga. Ele tava cônico. Aham. Então, ele teve de gasto. Então, agora eu vou aumentar pra enluxar. Entendi. E aí, ele vai ficar assim. Agora, o que eu adaptei foi só o rasgo ou o binônico, né? É, fez os rasgos. Os ovilongos, né? Já tá colocando o motor trifásico. Aí sim, pra fazer o motor trifásico é maior o que ele. Beleza, galerinha. Vão acompanhando aí essa adaptação que o Jorge tá fazendo, tá? Vai ficar chique o torninho, hein? Fique. É. Vai colocar um inversor também, né, maminha? Vai ficar da hora. Aí, galerinha. Último passe. Né, amor? Ó, o que o Jorge tá fazendo aí. Graças a Deus. Dando tudo certo. Essa adaptação aí que ele fez. Mandei adentro aí no forno. Bem legal. É... A gente achou que ficou bem mais fácil do que na prezadora, né, amor? Ó, que bacana. Se tivesse um cabeçote vertical, aí na prezadora era mais fácil. É, então, não sei se vocês ouviram aí, ele tá falando que se tivesse um cabeçote vertical, era melhor, era mais fácil. Ele fazia na prezadora, mas como não tem, ele usa só o cabeçote horizontal, então fica mais difícil. Não, é mais fácil assim, se eu fizer um adaptador, lá pra prezadora aí fica mais fácil. Mesmo na original? Mesmo na original? Mesmo na original. Não dá, mas eu tenho que fazer um adaptador aí. Entendeu. A gente tem que fazer lá, né? Aham. Olha aí, galera. A gente vai fazer o final. A ferramenta daqui a pouquinho tá saindo ali, então vocês terem... A gente vai fazer o final aqui de lá também. Olha, o final de cada coisa também, ó. Ah! Pra ver ela já, lá. Aê! Aê! Se liga aí, amor, pra pessoal ver ela. Viu, pessoal? Ó, que legal, que da hora, hein? Beleza? Vão acompanhando aí... O trem, tá? ficando chique em quem não foi inscrito inscreva-se no canal galera curta comente compartilhe para mais pessoas estarem assistindo aí ativa o sininho que a gente está sempre postando vídeo pra vocês estarem de madrinhamento para vocês querem receber notificação aí do youtube beleza aí galerinha já está pronta o maneiramento e agora o que acontece agora eu vou tirar esse forte aqui que tava soldado ele tava preso no castelo né que ela tem que ficar centralizada aí eu vou tirar vou fazer o limpeza né da peça tudo fazer limpezinha aqui e agora eu vou fazer a bucha para entrar aqui vou pôr uma bucha desse lado aqui aqui assim mais ou menos desse tamanho e outra aqui assim e outra aqui e outra aqui de bronze vou fazer quatro bucha de bronze vou pôr uma em cada lado aqui e aí passou esse no meio fechou galerinha